E aí meus queridinhos como estão vocês meus queridões, meus queridões, jois, jois, jois E aí tudo certinho, que belezinha, já estão esquiando muito? Fala no esquiar meu querido, não, não, hoje eu vou bater meu recorde, não, eu vou botar até meu óculos Ué, não pode né, perceberam que como tu tá isso aqui que não consegue alterar a tua roupinha? Por que né galera, por que isso né, não entendo também, mas, aqui tá Vamos lá então, enquanto eu vou botar meu óculos aqui, você vai deixar o like eterno meu querido Porque hoje eu vou te ensinar a como ter a nova causa É isso mesmo meu querido, mas vamos botar meu óculos primeiro Uou, pera aí, agora sim, não, agora eu vi que agora, agora já era meu querido Agora vamos lá, vamos lá, ó, qual é o seu tempo? Não, qual é o seu tempo que você faz nossa piscina? Qual é o seu tempo meu querido? Porque, meu, tem gente aí que faz menos de 30 segundos E agora? Vou tentar em fazer em menos de 30 segundos, vamos lá? Vamos lá, comenta aí se tu acha que eu vou conseguir Eu acho que eu vou tentar, eu vou tentar Não sei, bora lá, bora lá, vai começar Foi, começou Ai, já errei Já errei Não vou conseguir Não vai dar Não vai dar Não vai dar Bati ali, eu não vou poder bater Ah, bateu de novo Ah, não Não, eu não vou conseguir muito Meu Deus Nossa, já não Não vai dar Não, eu vou de novo Não, eu vou de novo Não vou nem parar Eu vou embalado Uou Opa 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 Cara, devia ter Deveria ter E uma crazy run Só dessa corrida Meu, 23 Nossa, não vou Não, não vou Não Vai, vai 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 Sem bater Sem bater Sem bater Sem bater Sem bater Sem bater Vai Uau Uau Boa, boa Tá bonito Tá bonito Agora eu sinto firmeza, hein, galera O que vocês acham? Eu acho que vai dar, hein Eu acho que vai dar Uou Cheguei até voar Sem precisar pular Não 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 Tava perfeito Tava perfeito, man Né Ah, não vai dar 29, 30 31 Ai, não Não quero saber Eu vou ir pra crazy run Eu vou pra crazy run Sabe por quê? Por quê, mano? Porque vamos ter que upar Meu, que upar o level De quem? De quem? Ah, do Yeti Aí, que bonitinho Ai, ele tá com fome Olha só Não, ele é igual a todo pet, né Ele é igual a todo pet Não adianta Mesmo sendo que o frio Ele gosta de muita fome Vamos ali Vamos ali Porque, meu querido Olha só Tem que abrir o próximo pet já Falta 12 horas só Ah, eu acho que eu vou abrir ali, hein O que vocês acham? O que vocês acham? O que vocês acham? Não, mas fica até Fica Fica no vídeo todo Que em qualquer momento Eu vou abrir, então Não, eu vou abrir Eu vou abrir Mas fica até o final Não pula o vídeo Que eu vou abrir esse pet A gente vai descobrir qual que é o meu próximo pet Porque eu ainda tenho muito 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 pet Para Nossa, só aqui tem Nossa, só os pets especiais Tem 24 agora, meu querido Meu querido Meu querido Nossa, esse pet Cara, ó Eu já vou falar pra vocês Eu tenho já meu pet Preciso Sério Sério, sério Qual o pet preferido de vocês? Qual é o pet preferido de vocês? Comenta aí Comenta aí Que eu vou adorar saber O pet especial No coração de vocês Que vocês dizem Nossa, esse é o pet que eu quero ganhar Aqui do PKXD Porque meu querido Cara Ó, vou te falar uma coisa É só comprar Que é 100% de chance Que tu ganha então Sério mesmo Os 4 ou 3 primeiros pets São diferentes Um do outro Tu ganha todos diferentes É mesmo Sério mesmo Sério mesmo Sério A gente vai ver isso Porque eu vou abrir o pet E a gente vai ler certinho Se eu não me engano Tu ganha 100% de chance Que cada um comprar Tu ganha o diferente Muito incrível Isso né galera Muito top Ah, por que? Por que eu tô falando isso? Porque não sei Se tu lembra Sério mesmo Olha aqui Quer ver Aqui ó Cada pet aqui Tinha uma porcentagem Tipo assim Tem Oh Meu Deus Ali ó Olha lá O comum tem 16% de chance Em comum 45 Raro É tipo assim Cada chance Quanto mais épico Quanto melhor o pet Vamos dizer assim Melhor o pet Mais difícil Você vai pegar ele Então esses especiais Pelo menos tem 100% de chance Que tu pega um diferente do outro Certeza Vamos ali na Crazy Run Porque a Crazy Run Ajuda muito Que tem isso aqui galera Isso aqui ó Isso aqui ó Por isso que eu tô indo na Crazy Run Por isso que eu tô patinando Porque tu aumenta o level Do seu presente Tu aumenta a chance De ganhar um presente Muito mais top Então faça a Crazy Run Faça a patinação no gelo Brinca em tudo Porque daí tu vai aumentando A tua caixinha Meu querido E se aumentando Já pensou Vem um item super mega Secreto Meu Tem gente ganhando O Stux Ganhou A asinha Que ele tanto queria É meu querido Já acompanha Todos os grupos eternos Meu Vai ali na descrição Acompanha todo mundo Se inscreve no canal De todo mundo ali Que tu vai Vai adorar Tu vai adorar Todo mundo Tenho certeza E comente aí Você que já é Do grupo eterno Você que já tá aí No grupo eterno Já é Já tá seguindo Todo mundo né Meu querido Tá seguindo todo mundo Você não Você merece Um abraço agora Se eu tivesse Como eu te dava um abraço Mas não tem É muito distância Mas se sinta Abraçado pelo Guter Meu querido Ó Vamos esperar A corrida aqui E já já Vamos voltar Porque eu vou falar Sobre como Pegar a Casita Meu querido Como você vai ter Essa casita Meu querido Mas calma 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 Já voltamos Com a corretinha Já iniciada Que tem lá Galera Aqui Ah pessoal Se inscreva no Guter Games Também Que tem Vai ter Live Lá Que meu querido Vai ter Muita coisa Da hora Lá Também Então é isso Já voltou Opa 30 segundos Já voltamos Lá Não vou nem esperar Agora Sabe por quê Que eu tenho A coisa Para só Ah eu tenho Quero agradecer A todo mundo Todo mundo Que já Se inscreveu No meu canal É inscrito No meu canal Porque cara Sério Muito obrigado A todo mundo Já somos Mais de 24 mil Inscritos Vocês são demais Muito obrigado A todo mundo Que foi ali Se inscreveu E cara Se você não é do Grupo Eternos Ainda Se você não é inscrito No meu canal Se inscreva no canal Que eu trago novidades Trago todas as atualizações Todas as atualizações Do game Eu trago aqui para vocês Em segredos E muita coisa também Vamos para ali Vamos lá para a corridinha E logo logo Como pegar a casa Do Papai Noel Sério Sério Vamos lá Um segundo Será que eu vou ganhar Tem bastante gente hoje Opa Desvira ali Como assim Ela saiu Uma pessoa ali Eita Eita Soltei nós Vamos lá então Ah Eu vou ganhar Qual vai ser A crazy run De hoje Galera Uou Ih Ih Ai Ai Quase que foi Não Não Ai Foi Boa Boa Opa Estou com sorte Estou com sorte Meu querido Não Não Boa Ah galera Não Galera Não Estou manjando Nossa Estou indo Super rápido Meu querido Por isso que eu estou Sem armadura Sem armadura Sem nada Só Olha isso Nossa Nossa Mas eu estou com muita sorte Hoje Tudo de primeira galera Não 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 O cara O cara Está Virado No Loco Meu Agora Vou Dar Uma Pula No Sistema Aqui Opa Foi Sem querer Sem querer Sem querer Pulei ali Sem querer E vamos Ganhar Nossa Meu Deus do céu Que sorte Que a gente está Hoje Ganhamos Já Vamos Opa Tem caixa Secreta Aqui Também Meu querido Pode ganhar Até a caixinha Secretíssima Meu querido É Meu querido É isso mesmo Ó Vamos lá Que eu quero mostrar Para vocês A casita Nossa Eu estou com muito Ticket Meu querido Estou com 3 mil Meu Deus Eu vou gastar Muita coisa Cara Vamos falar Dessa casinha Porque Para muita gente Cara Ficaram pensando Não Não vai ser Para nós É só item Exclusivo Só para vocês É só para youtuber Só para youtuber Não galera Não é para nós Não é só para nós Meu querido É para todo mundo Meu querido É para todo mundo Aliás Eu já até comprei Minha casinha Eu esqueci Eu até esqueci De botar ela Olha aqui Minha casinha Minha casinha Eu tenho que Terminar minha casinha Ah não Bem na hora Que eu vou mostrar Para vocês Meu Deus Então Olha minha casinha Olha minha casinha Olha minha Olha minha casinha Tá aí minha casinha Tem que Onde está ela Eu nem terminei ela Mas eu vou mostrar Para vocês Como é fácil Cara É muito fácil Só que com dinheirinho Real galera Esse é o porém Tem que falar Com sua mamãe Com seu papai Para comprar Usar cartãozinho Deles É Mas não faça nada Sem falar Com seu papai Com sua mamãe Quer clicar aqui E aqui Tem a oferta Especial Tem aqui Você clica E vai ter aqui A casinha Vai ter os seguintes Porque eu já comprei Tá Vou falar para vocês Tem só o pet Para comprar Ou só a casinha Tá E tem o combo Que é o pet E a casinha Cara Vale muito a pena Comprar A casinha A casinha Com o pet Vale muito a pena Que venha um Se eu não me engano Vem algumas coisinhas Especiais também Então Vem nas ofertas E vai aqui Para o lado Que vai ter o combo Que é a casinha E o uso Cara Esse é o meu pet Mas como dito Eu falei que eu abri E vou abrir E você que ficou Afinal Muito obrigado também Porque a gente vai abrir O pet Agora meu querido Vamos abrir Vou gastar a geminha Tô nem aí Tô nem aí Vou gastar a geminha mesmo Gastei Vamos ver o pet Tomara que seja um pet Muito raro Tomara 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 Vamos ver o pet Que vai ser 1 e 1 E 2 E 3 E Uh Ah que menino Ele é dorminhoco Nossa Também sou Nossa É o meu pet Então Tá aí Uou Eita É uma bola de neve mesmo Meu querido Ah não Tá virado pra lá Ah Parecia uma bola de neve Que doideira Mas é isso pessoal Muito obrigado Para você que ficou Até o final Beijão Beijão E até mais E compre a casinha Mano Ó Não faça Nada escondido Tá É isso aí Muito obrigado E até mais Fui